Jogo da Barba 2021, juntos seremos mais fortes! Jogo da Barba, transformando os corações, aproximando os irmãos... Bom dia! Bom dia meu povo, bom dia meus amigos e bom dia minhas amigas! Opa! Inscritos e visitantes no canal, hein? Caminhão de porco, humm que cheirinho! Já quebrou aí? Aí é foda, hein? Inscritos e visitantes no canal, bom dia, bom dia mesmo, tá joia? É, bom dia pessoal! Hoje, são exatamente 6 horas da manhã, tá bom? 6 horas, nós estamos descendo aqui, sentido a cidade de Bandeira do Sul, tá? Compartilhando com vocês a descida aqui da Serra do Selado. Ah, Francisca! Compartilhando com vocês a descida da Serra do Selado, tá bom? É isso aí, hein? É isso aí! Aqui é um mirante muito bonito pessoal, essa casa na esquerda aí, ó! É, essa casa na esquerda! Me lembro muito dessa curva aqui, quando eu vendi o 850, né? E eu vim, acompanhei o cara até aqui e filmei ele descendo. Eu filmei o caminhãozinho pela última vez. O 850, que nós vendemos lá pro Luciano, lá de Lauro de Freitas, na Bahia. Veio pra buscar. Tá joia, meu povo? Pessoal, essa serra aqui, ó! Ela, além de ser muito bonita... Vocês já viram aquele ditado que quanto mais bonita, mais perigosa? É! Tem uma frase de para-choque que fala, né? Estrada é igual mulher. Quanto mais bonita, mais perigosa. É, estrada é igual mulher. Quanto mais bonita, mais perigosa. Essa serra aqui é muito bonita, viu gente? Muito bonita mesmo. Tá bom? E... É muito bonita. E ela é perigosa demais. Por quê? Ela dá 9km de serra. E ela desce bastante, tá? Ela empurra com força. Hoje nós estamos descendo até mais rapidinho aqui, na média de 60km por hora. Porque nós estamos vazios, né? Estamos vazios. Eu estou... Vazio. Estou com uns 500km máximo em cima. Estou com equipamento de som aqui, tá? Nós vamos levando ali na cidade de Cabo Verde. Mas por que que eu falo que essa serra é perigosa? Vocês podem ver que ela quase não tem ponto de ultrapassagem devido às suas curvas. São muitas curvas. E ela... Desce muito. Então, quem conhece a serra, né? Quem conhece ela e facilita ao descer carregado, chega lá embaixo e não dá conta de fazer a última curva dela. A última curva. Eu vou mostrar pra vocês... Não sei o guarda-reio se está... Se está arrumado, se está entortado. Acredito que ele está arrumado. Porque faz alguns dias que... Graças a Deus a gente não vê... Falar de acidente aqui nessa serra. E... Mas ali, gente... A última curva é muito crítica. Porque... O pessoal desce. E quem não conhece também, né? Quem não conhece a serra... Desce, deixa descer um pouco. Aí a hora que é carregado, a hora que chega nesse ponto aqui que nós descemos aí 4km... Não dá conta... Não dá conta... De fazer... A curva. Porque esquenta o freio. E a hora que esquenta o freio... Não breca mais. Não breca. Eu vou explicar pra vocês. Antes, porém, eu vou só buzinar aqui. Dar um buzinaço. Um amigo meu aqui, ó. Aê! Buzinaço aí pra todos os amigos inscritos, tá? E um buzinaço pro meu amigo S. Souza. O S. Souza. Aí, aqui é o único lugar que ela tem de ultrapassagem, tá vendo? Como vocês estão vendo aí. O S. Souza, ele mora num sítiozinho aqui do lado direito da pista, onde é que nós passamos, né? E nós trabalhamos juntos na aviação cometa. Então, toda vez que a gente passa aqui, a gente tem uma purmania buzinar pro S. Souza. Tá bom, meu povo? Então, o que eu tava dizendo? Aí, o pessoal desce correndo muito, solta lá em cima. Em vez de descer numa marcha segura, segura, segura. Aí, a hora que esquenta, não freia. Por que que não freia? Porque o tambor de freio, ele é de ferro fundido. E aquilo chega a vermelhar. Tá? Numa serra dessa. Ele chega a vermelhar, chega a ficar muito vermelho, quente demais. E como todo material ferroso, ele, a hora que esquenta, ele delata. Ou seja, ele cresce. Aí, ele delatando, não freia mais. Fica longe a lona. Além de quente, a lona quente demais. Então, não freia. E aí, não freia. É onde que chega num ponto desse aqui, a pessoa já tá desesperada. Já tá desesperada. Porque não sabe. Aí, o cara chega aqui embaixo, nessa última curva que nós estamos aqui da serra. A última curva é a esquerda. Depois tem só mais uma pra direita. O cara não sabe. Ele chega aqui, ele pensa que ele dá conta de fazer essa curva. E ele começa a fazer essa curva. Essa é a curva crítica, viu gente? É a curva que dá problema. Pode ver o guarda-reio aqui, tá torto o começo dele. Depois nem tem um pedaço. Olha o chão, que jeito que tá marcado. Olha aí. Olha. Tá tudo torto esse guarda-reio aqui pra baixo. Olha aí. Né? Essa árvore aqui já trocou de casco umas 200 vezes. Então, os caras caem ali mesmo. E caem no barranco, lá no precipício. Puxa vida, viu gente? Então, é isso que eu falo pra você. Você, você que tá descendo, você que tá vindo pra estrada, né? Pegar caminhão, que não tem ainda aquela experiência. Essa experiência também a autoescola não passa, tá? Essa experiência também a autoescola não ensina. Então, eu falo pra você, sempre que for descer uma serra, desça seguro, sem deixar correr. Existe um ditado antigo que fala que a velocidade que você deve descer uma serra, você tem que descer na mesma marcha que você usaria na subida. Então, se eu uso pra subir aqui, tiver carregado, eu uso uma terceira, eu tenho que descer numa terceira. Se eu pego segunda pra subir, eu tenho que descer numa segunda, né? Essa serra aí, pessoal, essa serra aí, muitas vezes eu desci na época do 11 e 13, maçarico, sem freio motor, tudo, né? Nós desci isso aí de segunda, nós desci essa serra aí de segunda. Então, é isso, tem que descer de segunda, devagarzinho, sem judiar muito dos freios. Esse é o ideal, tá bom, pessoal? Aí, pessoal, estamos mais uma vez, campanha do jogo da barba, falando mais uma vez aqui. Campanha do jogo da barba. O jogo da barba. Aí, é uma campanha que a gente faz, né, que os youtubers caminhoneiros fazem, no mês de novembro, junto ao novembro azul, conscientizando os homens a fazer o seu exame de próstata, conscientizando os homens a se cuidarem. Então, o câncer mata, o câncer mata. E se você descobrir esse câncer de próstata no início da doença, fica muito mais fácil de... Será que é o E.S.O.S.? Fica muito mais fácil de ajeitar, tá bom? De curar, de prevenir a doença. Ó o E.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Fica muito mais fácil de... De... De curar, tá bom? No início da doença. Segundo fontes, por ano, morrem na média de 15 mil homens pelo câncer de próstata. Então, é uma conscientização que a gente faz aos homens. Nesse mês de novembro Que já acabou E a campanha está prorrogando até o dia 8 de dezembro agora E paralelamente a isso A gente pede doação Para uma instituição de caridade Uma instituição que cuida de idosos Tá? Este ano O lar Maria Tereza da Lamarta Lá de Vilhena, Rondônia É a entidade beneficiada Então a gente pede pra você Tá aí o pix deles No banner aí, tá bom? A gente pede pra você Que faça a sua doação ainda Olha aqui gente Aqui nós vamos virar para o sentido Guaxopé Muzambinho em Botelhos Tá? A gente pede que faça a sua doação Que a sua doação é muito importante Qualquer um real que seja Seja doado direto na conta dessa instituição aí Tá bom meu povo? É isso aí então Muito obrigado Passou de 10 minutos de novo Muito obrigado Um forte abraço Que Deus abençoe muito você Tá? Faça a sua doação aí Um realzinho que seja Não tem problema não Depois nós vamos divulgar os resultados aí Tá bom gente? Aqui Um abraço a todos Que Deus abençoe Tudo de bom e de belo Ó Juntos Seremos mais fortes Até sempre gente Jogo da Barba 2021 Juntos seremos mais fortes Jogo da Barba Transformando os corações Aproximando os irmãos Juntos seremos mais fortes